Me responda, se você pudesse, gostaria de saber como está a sua preparação para o Enem em relação aos concorrentes? Nos simulados de estudo Play, você mede seus conhecimentos mês a mês com estudantes do país inteiro. É quase um exame antecipado, feito no mesmo modelo TRI, incluindo a redação corrigida. Para você ter certeza de que está no caminho certo, baixe agora mesmo o nosso app ou acesse www.estudoplay.com.br É rápido e seguro. Bons estudos!